Salve, salve galerinha, aqui quem fala é o Wellington E aqui é o Joel Recentemente saiu um vídeo novo lá do Lucas Lucas no Chilismo, né? Do outro canal dele lá Que é o Lucas Vinícius Um vídeo dele Que é um medley dele Feet Gianna Eu não conheço Eu não faço ideia de quem seja Gianna O nome é o nome? O nome é como? Zero, zero S Não sei o que, Insane Medley, é isso cara Eu espero que você goste do nosso react O link vai estar na descrição, como sempre A gente já reagiu aos Tipo assim, a 20 deles de música Mas foi só do outro canal O Lucas Vinícius Retrospectivas 2019, 2020 Desse aqui eu já vi que já saiu vários vídeos dele Tipo nesse estilo de medley E é muito legal E vamos lá, play 50 Cent É 50 Cent Caraca, velho É a namorada dele, não é não? É? É não, não sei não Ah, eu acho que é, não é não? Ela lembra um pouco a mulher do Conceiro Uma namorada de alguém Não, não Não, não é, mas ela lembra Ela lembra, mas Eu esqueci, mano Eu não sei se é a namorada dele Ou é que Algum outro youtuber Que realmente parece demais Eu acho que é dele, eu acho que é dele Que eu vi Eu vi que ela esteve num podcast esse dia Se eu não me engano foi ela Mano, não sei quem é Poxa Mas é familiar Eita? Tchau E a voz dela é legal pra caramba Tinha um timbre dela, é muito bonito Isso, cara E essa desgraçada sabe tocar muito, né, mano? E ela tá tocando bateria também Sim Violão Tecladozinho ali Caraca Essa guitarra do Lucas Baixazão E essa música Eu conheço a música Eu tô querendo lembrar de quem é o cantor Quando chegar no refrão Tu vai saber Não sei se tu já pegou Não É familiar, mano Não tô lembrando Bem famosa Bem famosa, mano É de Ashton Belay que é Caraca, duas baterias Essas duas baterias Ficou da hora E esse estúdio, hein? Mano, velho Olha É Caraca, ele desceu, tá ligado? Versão, ó Ficou bem mais grave E a voz dos dois tá casando Perfeito Perfeito, mano A voz dela é muito boa, mano Na caipis, né? É Caraca, mano Por um momento Essa introdução me lembrou De uma banda Que não é essa música Tá ligado? Essa música eu sei qual é Mas lembrou de uma banda De metalcore Que eu não lembro o nome Vocês não vão conhecer Mas, pô, lembrou demais A melodia Mas shit Mas, pô, lembrou demais Mas, pô, lembrou demais Mas, pô, lembrou demais Caraca, pô, lembrou demais Caraca, da hora 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 demais Ó Ó Sonho, tá ligado? Tem um estúdio desse em casa, mano Entendeu? Em casa No ponto do quintal Não tem um estúdio desse em casa And I'm so sick of love So sad and slow So why can't I turn off the radio Why can't I turn off the radio Caraca, mano Que da hora Caraca, mano Mano Essa menina canta muito, mano Tipo assim É muita qualidade As horas que ela Que ela entra ali Tipo, na segunda voz Ela faz perfeitinho, tá ligado? Sim, cara E ela é muito talentosa Porque, tipo assim Além de cantar pra caramba Ela sabe tocar vários instrumentos Assim como o Lucas, entendeu? O Lucas, ele canta demais, cara E sabe tocar muita coisa, entendeu? Então, esse é... Esse tá de Lucas Vinicius Parece aquele Lucas Vinicius Muito Cara, muito bom, mano Muito bom A qualidade muito boa O vídeo em si, tá ligado? É muito bom Teve um momento ali Naquela música Que eu tava falando Que eu não tava pegando Que eu não tava lembrando o nome do cantor Aquela música ali Que ele fez uma passagemzinha ali Cara, que ficou muito boa Tipo um falsete, tá ligado? No meio da música Que ficou muito boa a passagem Curti demais, cara Muito bom, cara Muito bom Ela canta muito, cara O timbre da voz dela é muito bonito É muito bonito Muito bom de se ouvir, mano E com essa ela Ela me lembra um pouco Eu acho que Uma mistura de Da mulher do Concielo Com a Com a Com a não sei o que, Xavi Eu acho que é a Aline Xavi Sei lá do Essa é a mesma Então ela provavelmente É a mulher do Concielo Não, é não, pô Ah, tá Ela lembra Com a mistura Da mulher do Concielo Com a do Com a Aquela A Aline Xavi É do Do Voicemaker Você só veio aqui Mano, braba, viu Braba mesmo Esse podcast aqui Não conheci ela não, velho Quem faz é a mulher do Concielo Se eu não me engano Ah, eu entendi Tipo, ela é entrevistada Ah, eu entendi, entendi Caraca Mano, mas muito bom, cara Só que dá os parabéns aí Porque a edição A qualidade ficou perfeita, mano Muito boa mesmo Aí, ó Entendi, entendi Parecem as duas Se parecem pra caramba Pô, da hora Conheci demais esse som Isso, velho Muito bom, Madeline Eu já tinha visto um que ele fez Se eu não me engano Do Travis Scott, cara Que ficou muito bom, cara Eu curti demais Ele mandou até um screamozinho Lá no meio Que ficou da hora Muito bravo, cara Muito bravo Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Ative o sininho Deixa o like Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau